Temos um pouco mais algo A lato, uh, a lot often, but obviously a guy whose size and his skill level and he, uh, a significant rebounded I appreciate it and this is everything a great oxen you know, he was out of hand so it's gonna be possible to get your chance so that's him left Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? E aí, lá embaixo, papá. Sim, velho. Bem, dá toda a volta. 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 E aí eu vou Ou seja, estou bem longe da minha vida, então eu vou fazer isso E aí E aí E aí É bom a repercussão Eu vou te dar a propósito O que é isso? Não. Você morre? Não. O que é o jazô? O que é o jazô? O que é o jazô? Aqui ele entrou a Lopesco O que é isso? O que é isso? Sim, cara, velho. Puxa ele top e tem este P. Por isso é muito bem para o outro lado. Não é melhor que entrar na teamfight inesperadamente. Péscalo, péscalo. Ei. Eu quero ver esse Gangflank. Eu vou deixar ele de novo. Não, eu tenho qualquer vida. Isso. Não. Tira uns gatos daqui. Se você não pina. Não. Tira uns gatos daqui. Não temos eris. Não. Não. Se me deram de acordo se ganhamos, mas entraste primeiro ao Gangflank. É que já... Eu tenho um pouco de vida. Era entrarle e ver se posso fazer algo para que eles nos matem. Oh, meu Deus. Eu tenho uma equipe. Eu tenho uma equipe. Eu tenho uma equipe. Oh. Eu tenho um pouco de vida. É que o Gangflank não tem TP. Tem que usar isso no nosso poder. Oh, meu Deus. Não foi antes 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 Não foi antes